Hoje vamos falar sobre uma proposta que está gerando bastante discussão no mercado financeiro, o Projeto de Lei 724 de 2024. Esse projeto propõe mudanças significativas no Imposto de Renda sobre Operações em Bolsa de Valores. Você quer saber mais sobre essa novidade? Então fica comigo depois da vinheta. Olá, meu nome é Thalita Curoda, eu sou contadora, sócia do escritório Contabilidade Facilitada Assessoria e professora na Escola Contábil. E se você ainda não conhece a Escola Contábil, nela você encontra tudo o que você precisa para iniciar a sua carreira na contabilidade, desde cursos, comunidade exclusiva, mentorias, ferramentas e muito mais. Mas, se você não é da área contábil e precisa de ajuda com a sua empresa ou como pessoa física mesmo, pode contar com a nossa assessoria contábil. Os links estão aqui na descrição. Mas hoje, nós vamos falar sobre o Projeto de Lei 724 de 2024, atualmente em análise na Câmara dos Deputados. Esse projeto propõe a instituição do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Operações de Renda Variável, o chamado IR Variável. E esse imposto, ele tem uma alíquota de 0,075%. Vamos entender melhor o que isso significa. Atualmente, pela Lei 11.033 de 2004, os ganhos líquidos mensais de até 20 mil na Bolsa de Valores, para operações comuns com ações, são isentos de imposto de renda para as pessoas físicas. E acima desse valor, os ganhos são tributados em 15%. Já no caso de Day Trade, não existe aquela isenção dos 20 mil e a alíquota é de 20%. As operações com fundos imobiliários, opções, termo, futuro dólar, futuro índice, ETF, essas também não entram naquela isenção dos 20 mil, porque são só as operações no mercado à vista de ações na Bolsa de Valores e operações com ouro ativo financeiro. Além disso, nós temos o chamado imposto dedo duro, que é um pequeno imposto de renda retido na fonte de 0,005% sobre os ganhos em operações comuns de renda variável. Isso não vale para Day Trade, porque no caso do Day Trade, esse imposto é de 1%, esse imposto retido na fonte. Então veja que são várias regras que o investidor precisa saber para apurar o imposto de renda sobre as operações em Bolsa. E o que esse projeto de lei 724 de 2024 propõe é substituir essa forma de apuração atual por uma cobrança única de 0,075%, que seria aplicada a todas as operações de renda variável, independentemente de lucro ou prejuízo. Então veja que isso inclui operações em Bolsa de Valores, mercado de balcão, futuros, opções, contratos a termo e também Day Trade, independente do lucro ou prejuízo que nós vimos, e também independente se for operação de compra ou venda. Então segundo o deputado Sidney Leite, que é o autor do projeto, essa mudança simplificaria a vida dos investidores, porque iria, nas palavras dele, dispensar ações contábeis ou administrativas do contribuinte para fim de declaração das operações ou emissão dos documentos de arrecadação. Ou seja, a pessoa não precisaria mais calcular e gerar o DARF mensalmente, porque o imposto já seria retido na fonte. Ele acredita que isso aumentaria a atratividade do mercado de renda variável, que também elevaria a arrecadação e reduziria os custos de transação, tanto para os contribuintes quanto para o Estado. A justificativa do deputado é que existem certos gargalos, como a tributação do ganho de capital nas vendas em bolsa. Ele diz que o custo do investidor com a contabilidade e a gestão desses procedimentos de apuração acaba complicando muito a vida dos investidores e sendo um incentivo ao não pagamento dos impostos. Essa iniciativa, segundo o deputado, vai ajudar no combate à evasão fiscal e também desburocratizar a forma de recolhimento do imposto de renda. E, além disso, ele diz que os investidores teriam menos gastos com esse back-office de corretora e de escritórios de assessores de investimentos, o que seria um incentivo para que mais pessoas comecem a investir em renda variável. Esse projeto tramita em caráter conclusivo e ainda vai ser analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e Justiça e Cidadania. E após aprovação nessas comissões, ele ainda precisa ser analisado pelo Senado antes de se tornar lei. E você? O que você acha dessa proposta? Você acha que ela irá beneficiar ou prejudicar os investidores? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para se manter sempre atualizado. E te convido novamente a conhecer a Escola Contábil, se você for profissional da área, ou entrar em contato com o nosso escritório, caso precise de uma assessoria contábil. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo!